Música Falou da batalha do dragão Fuma no bong, com ela lagartixa E eu sou sem ong Não vai ganhar de mim nem com espera do dragão Você pode crer, eu vou falar pra tu Se tu é um shenong, mano, é muito prazer Eu sou xerinho Tá xerinho, seguindo o dragão Cavaleiro, eu sou jefu Tu sabe, chapa, que agora eu vou falar pra tu Agora tá ligado, eu vou falar Eu sou a Dragon Ball Z Cada rima na tua cara é caminhão Agora aí meu mano, não posso falar E pode te atuar o dragão E nessa rima agora mano, eu te jogo a Jacky Dama Não tá entendendo? Agora na rima tu sabe, é sem pederastia A tua rima não é Jacky Dama Porque pela platanha meu chapa não passou a energia Não passou a energia, não se esquece Agora aí meu mano, tu até quer merece Agora aí meu mano, pense não desmerece Porque a plateia passa mais energia que a Corelce E agora é o filho do legado Infelizmente tu morre eletrocutado Tudo na terra é desse jeito, mais estatica Tu sabe que minha rima aqui é prática Agora é prática, culpa de trap e choque Eletrocutado mano, eu sou super choque O primeiro herói negro O primeiro herói negro Não tá entendendo o que esse aqui é o desespero Porque agora eu vou seguindo o Fri Super choque, o primeiro herói negro Tu vacilou meu chapa, o herói negro O primeiro foi o Zumbi E agora aí meu mano, se prepara Porque agora, cumpadre, eu vou dizer O primeiro herói negro Foi Zumbi, tá entendendo o que esse aqui é o desespero É isso aí meu cumpadre Então, vamos fazer barulho aqui Pra quem curtiu a rima Na verdade antes de tudo Todos os MCs estão de parabéns Vamos fazer barulho pra todos os MCs Pra toda a rapaziada que marcou presença E ficou até o final O DJ, a galera da organização Ao Hernani, ao outro outro Dragão do Mike Mas quem curtiu aqui A rima do Felipe faz barulho E quem curtiu aqui A rima do Shao Kahn faz barulho Quem curtiu a rima do Felipe Faz barulho E quem curtiu a rima do Shao Kahn Faz barulho E aí Hernani A gente tá gritando por dois, mano, vamos ter mais uma na época. Quarto! 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 Tem que ser justo! Tem uma visão meio do outro round, mas a parada tá emocionante. O cara viajou na história e viajou legal, tá? Pode resolver, teve vários outros heróis negros também. Quarto! Campeão pra mim foi ele. Então Felipe campeão, Shao Kahn, segundo ganha artista, terceiro. Pode vir aqui todos os três, aqui que se usou artista.